O prefeito Carlos Augusto veio acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani, e do deputado federal Alexandre Santos. Juntos com o presidente da CEDAI, o presidente da CEDAI reconheceu que Rio das Ostras é credora, o povo de Rio das Ostras é credor, portanto tem direito a uma água de qualidade que chegue com conforto a casa das pessoas. Não pode um município como Rio das Ostras, que vem se desenvolvendo de uma maneira extraordinária, com um prefeito como Carlos Augusto, que tem dado demonstrações de eficiência, de competência na área do crescimento econômico, na área social, na área da educação, da saúde, e que sofre, junto com o seu povo, com o problema da falta d'água. Saímos daqui numa reunião histórica, onde o presidente da CEDAI, Wagner Victor, e o diretor de interior da CEDAI, Dr. Heleno, junto com uma comissão criada, têm até o dia 27 para anunciarmos ao povo de Rio das Ostras os grandes investimentos e a solução definitiva do problema de água. Rio das Ostras tem assistido em Macaé, cidade vizinha, já investimentos da CEDAI, e agora, o prefeito Carlos Augusto, de maneira muito incisiva, com o apoio do presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, deputado Alexandre Santos, vieram aqui para dizer, chega, basta do povo de Rio das Ostras sofrer com a falta d'água. E graças a Deus a CEDAI entendeu esse recado e vai fazer o dever de casa. E graças a Deus a CEDAI,